Música Em 2012, 20 anos depois da Eco 92, milhares de pessoas de todo o mundo se reuniram no Rio de Janeiro, na Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental, no evento paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio mais 20. Música Música Há 20 anos atrás, estávamos aqui no Aterro do Flamengo, discutindo as questões das mulheres e da vida do planeta. Os desafios dessa vida do planeta são cada dia maiores. A Cúpula, para mim, é uma síntese de tudo o que é de mais positivo e crítico que se pode ter a outra reunião que acontece no Rio Centro. Durante cinco dias, mulheres do Brasil e do mundo inteiro se reuniram em um espaço chamado Território Global das Mulheres, onde debateram e visibilizaram suas lutas, trocaram experiências e visões, buscando somar esforços e estimular convergências e agendas comuns para a construção de um mundo melhor, feito por pessoas iguais e diversas, em harmonia com a natureza. A questão não é ficar só aqui, não é participar só da Cúpula, é levar os encaminhamentos aqui do território global das mulheres para as nossas cidades, para os nossos becos, para os nossos guetos e dar continuidade à luta. Sem feminismo, não há socialismo! Sem feminismo, não há socialismo! Tenho um mensagem aos governos africanos, ou ao mundo, que nos luta, onde estão agora, não deveriam vender a África, não deveriam vender a nós. Nós sabemos, nós colocamos eles em esses ofices, e nós temos o poder de retirá-los de esses ofices novamente. Quando a gente fala de bem comum, a gente está perguntando para cada um, você, eu, a humanidade inteira, os governos inteiros, o centro inteiro, é certo tratar, falar, defender e viver desde a perspectiva da propriedade privada? Feministas contra o machismo, feministas contra o capital, feministas contra o racismo, contra o terrorismo neoliberal! Na tribuna das mulheres, temas fundamentais foram discutidos, como o direito ao território, o direito ao corpo como o primeiro território, o impacto das mudanças climáticas e dos desastres naturais na vida de todas e todos, e as lutas de resistência nas comunidades. Quem luta, quem ama, revolução ama! Dependemos do direito, de nós mulheres, à igualdade, à autonomia, à liberdade, em todos os territórios onde vivemos e naquele onde existimos, ou seja, nossos corpos, nosso primeiro território. É isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto